Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Cristiano, em mais um vídeo pra vocês. Amigos, hoje eu estou à procura da mina abandonada, isso mesmo. É uma mina, amigos, de muitos anos atrás, aqui na minha cidade, que ela está abandonada. E quando ela estava, é difícil achar ela, entendeu? Aí a gente conseguiu achar aqui na beira da estrada. Foi bastante difícil, mas conseguimos achar. E aí, João, beleza? E aí, Cristiano, beleza? Hoje eu estou com o meu amigo João, ele é detectorista, pessoal. Ele está aqui pra ver se acha alguma coisa de valor, né, João? Isso, ver se a gente achar alguma coisa do tempo da mina aqui, né? Se acha alguma coisa, é. Beleza, então, se inscreve no canal, deixa o like pra gente aí. Pessoal, estamos aqui na mina aqui. E aí, João? Já trabalho, mas... Trabalho, mas... Encontramos, né? Controu, cara. Pessoal, tem até a... Barrancou tudo, a chuva. Barrancou tudo, a antiga. Passava o carrinho do... Do minério, né? Pra pegar. Pessoal, a entrada da mina é essa aqui, tá tampada, tá vendo? O outro em cima ali, ó, na parte. A mina é aquele mil novecentos e poucos. Estou usando, ó. Pra dar chuva que deu aqui, acabou desbarrancando tudo, né? Tem umas coisas que é... Fica pra história mesmo. É um lugar que não vem muita gente por seu lado. E aí, ó... Bacana, né? Deixa eu ver. O bracão aqui, ó. Pessoal... Olha os pedaços da linha do carrinho do minério, ó. Carvão, né? Minério, ó. É. Pessoal, tem uma casa aqui, ó. Casa antiga aqui dos antigos moradores aqui, pessoal. Esse lugar aqui, ó. Vou botar pra vocês aqui, ó. A casa da época da época da época da mina aí, ó. E aí, pessoal, tem bastante umas pedras bonitas aqui, né, João? É. As pedras diferentes, pessoal. Parece vidro, ferro, né? É. A gente vai continuar a caminhada aí. A gente vai continuar a caminhada aí. A gente vai continuar a caminhada aí. Eu já fiz alguns vídeos pra vocês aqui. Pernelon também, hein? Bastante, ó. A gente vai continuar a caminhada aí. 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 Obrigado.